Oi pessoal, estou aqui de novo para falar com vocês. Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Siqueira e eu sou jornalista. Moro em Piuma, no Espírito Santo. Hoje eu vim falar sobre um texto interessantíssimo que eu recebi, que eu acho que agora é a hora certa de a gente aproveitar esse confinamento que a gente está passando, para refletir sobre o assunto. O texto é de Vera Saleme Conago, ela é psicanalista e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória e ela partiu por uma reflexão muito interessante sobre as relações interpessoais das famílias. Ela fala, entendeu, ela faz uma comparação entre o capitalismo nas relações humanas. De uns tempos para cá, a economia do mercado fica brigando com a economia psíquica, ou seja, ninguém mais tem tempo de ficar com seus filhos e só vive em função do consumo. A frase certa é, eu preciso trabalhar para dar o melhor para os meus filhos, mas será que o melhor para os seus filhos são objetos de consumo, são mercadorias? Existe a viver sem limites no consumo e viver sem limites nas relações familiares. É isso que está acontecendo nos tempos de hoje. Os pais trabalham para obter os bens e terceirizam a educação, a cultura, o relacionamento com os seus filhos. Na maioria das vezes, são os avós que ficam cuidando dos filhos, ou então creches. Então, quer dizer, os avós que seriam aquele refúgio, aquele carinho, aquele colo, eles são obrigados a fazer a função dos pais, que é de ensinar, de dar o limite, de fazer a relação pai-filho virou relação avós e filhos, tanto seja o avô ou a avó, não por causa da falta de tempo e porque acham que o futuro das crianças é mais importante do que o amor e o carinho que vocês podem fazer numa relação construtiva. Que o tempo seja pouco, mas que seja de qualidade, não é a quantidade do tempo. Agora nós estamos de tempo sobrando. Eu tenho relatos de gente que está doida com crianças dentro de casa porque não sabe o que fazer com elas. Então, vamos partir para uma relação mais saudável? Tipo assim, vamos colocar limites nos nossos filhos? Eu aprendi desde criança que criança gosta de receber limites. O limite, quando a gente coloca, é uma relação de amor. É como se ele estivesse testando a gente para saber até onde a gente vai, para saber até onde vai o nosso amor. Quando a gente impõe o limite, a criança tem a certeza de que é amada. Isso é muito importante. Então, nós estamos vivendo igual ao Charles Chaplin caracterizou naquele filme Tempos Modernos. Todos nós somos máquinas, todos nós somos fazedores de consumo, fazedores de bens, fazedores de consumidores em potencial e não consumimos nossa família, não consumimos nossas emoções, não consumimos nossos relacionamentos interpessoais. E não são só de pais com filhos, não. Também com pais com os seus pais, os filhos com seus pais e com seus avós. Seus irmãos, por exemplo. Todo o seu marido, sua mulher, seu cônjuge, a pessoa que faz companhia, que vive com você dentro da sua casa. Vocês já pararam para conversar, para desligar um pouco esses mecanismos de internet e videoconferência é muito bom para quem vive em tanque, então vivendo isolados em casas separadas, como as crianças que não podem visitar os avós. Mas vamos desligar isso um pouco mais? Saia um pouquinho desse grupo de tecnologia e vamos jogar jogos de tabuleiro, vamos brincar de adedanha, vamos brincar daquelas coisas que a gente fazia quando a gente era criança que a gente não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha essas coisas. Os nossos filhos precisam saber disso, infelizmente eu não tenho filhos. E então, quer dizer, talvez não seja nem a pessoa adequada para falar sobre isso, mas a Vera é. Ela tem filhos e ela é psicóloga especialista nesse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente está precisando voltar mais às nossas origens. A gente tem que parar de olhar filho como objeto, como mercadoria. As crianças precisam de privações, precisam de saber lidar com as frustrações. O não é importante. Quando o não é dado em família, dentro de casa, e explicado o porquê do não, a criança vai aprender o não na rua, junto aos colegas, na escola, no trabalho, e o não lá fora é muito mais doloroso e muito mais cruel do que o não dentro da nossa casa, quando é dito com amor, quando é explicado o porquê do não. Quando os pais estão trabalhando muito e não tem tempo, eles dizem não porque não. Não existe isso de não porque não. Tem que ser explicado. E a criança precisa aprender a lidar com suas frustrações. Hoje em dia você vê crianças, a maioria das crianças são extremamente mimadas. Seja pelos pais, seja pelos avós. Porque o relacionamento, eu vejo pais dizendo sobre criança de 10 anos de idade, ah, mas ninguém controla essa criança. Se você não controla uma criança de 10 anos de idade, quando ela tiver 14, como é que vai ser? Que vai estar maior do que vai ser? Do tamanho do pai se bobear. É um problema. Vamos aproveitar essa quarentena para criar uma relação mais íntima entre pais e filhos. Essa pandemia está mudando os conceitos das relações interpessoais. Pelo menos, vamos dar uma de, para quem conhece, Poliana, quando a turma das antigas era obrigada a ler na escola, Poliana menina e Poliana moça, ela brincava do jogo do contente. Tudo que acontecia de errado, ela via sempre um lado bom na coisa. Então vamos ver o lado bom da pandemia? Vamos melhorar nossas relações interpessoais dentro da nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos pais, com nossos companheiros e companheiras. Não é? Isso é uma coisa muito importante. E a Vera termina o assunto dela, o artigo dela, com a frase seguinte, o tempo dirá os efeitos dessa pandemia que fez o mundo parar. Se essa pandemia fez o mundo parar, algum motivo teve. E o motivo eu acho que a gente vai olhar um pouco mais para as nossas relações, para o nosso eu, para o nosso nós. Nós somos mais importantes do que os nossos bens de consumo. Nós somos mais importantes do que o capitalismo, do que o dinheiro desenfreado. É lógico que todo mundo tem que colocar comida na mesa. Mas você fica transferindo você, que eu digo, quem age dessa maneira. Os pais estão transferindo o crescimento dos filhos, o crescimento pessoal dos filhos, pagando aulas de inglês, pagando aulas de capoeira, de judô, de karatê, de natação, enchendo a criança o dia inteiro de tarefas, de obrigação. E fica pouco tempo sobrando para a criança brincar. E principalmente, brincar com seus pais. É isso que as crianças querem. É um relacionamento mais amoroso com seus pais. Se vocês quiserem ler o texto completo, que eu recomendo, vocês vão até o site Informe Capsaba e na ferramenta de busca digitem CONAGO e vai aparecer o link, vai aparecer o texto da Vera. É um texto muito competente, é um texto muito absorvente e acho que vai interessar a todos, até mesmo a mim, a que interessou, que não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Então, você tem que ter uma relação com seus filhos, com seus pais, com seus companheiros. Volto a dizer, vamos aproveitar esse tempo que a gente está trancado em casa para curtir mais as nossas pessoas, os nossos amores, os nossos carinhos. Eu amo todos vocês, porque vocês que estão me assistindo são minha família, são meus amigos e eu gostaria de estar aqui com vocês todinhos dentro da minha casa, todo mundo se abraçando, mas não é possível. Então, vamos lá por um abraço virtual e vamos, nós vamos conseguir vencer e vamos conseguir passar por isso. Vou lembrando mais uma vez, Pânico cria ansiedade e ansiedade baixa a imunidade. Então, vamos fazer coisas boas, vamos pensar em coisas boas, tá? Eu amo todos vocês, um beijo grande no coração de todos vocês. Até a próxima.